Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave, jaleu, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais antes Bota a mão pra cima, porque o beat é de bandido, vem Já tá rendido, já tá rendido Bota a mão pra cima, porque o beat é de bandido, vem Se liga aqui, meu mano, que eu sempre prospero Vou ganhar de você, o Nando vai ganhar do GB, então vai ser 2x0 Tá ligado, mano, que eu te mato nesse frio, cê já vai desistir Cala a boca, esse que é o proceder Você é o Skrull, você é o Raven, que eu assistia lá no SBT Mas tá tranquilo, né fi, sabe que eu faço sessão Cê não é o Raven, meu mano, mas cê não vai passar visão Eu só quero tirar os parceiros do réu Nós não é Raven, ei, nós é quem nem quer Não, eu sou o Raven, aqui no ProCD, tive uma visão, ei, o Brenos vai perder Mano, você é K9K, no verso que não me engano, é porque amassar o Skrull é igual riff de laranja Eu amo, eu amo, eu amo Porque cê sabe que você não é o Raven e rimando não se adianta Só que hoje eu mando o Corey, Branco, de volta pra Casa Branca Mas se liga que aqui, meu mano, eu te expulso Cê tá ligado, mano, que eu nunca rimo a buço Mas se liga que aqui, meu mano, eu nunca tremo Não é refri de laranja, mas na batalha eu te espremo Gritem Sabe que eu já faço verso agora, não agitem Porque rimando sabe, meu mano, que é na moral No máximo, cê é laranja irritante Porém, pra passar sua mensagem, cê não tá com canal A porra aí, família, vamos pro ar de risa, certo? Aê, quem gostou das rimas do Skrill faz muito barulho Barulho pras rimas do Brê Percebo que você tá até de corrente Tá ligado tuta que você é indecente Tá até de corrente Só que rimando com o Nando, ele não é um bom concorrente Não é indecente, mano, eu rimo pra essa gente Batalha vai pegar fogo, eu sou incandescente Irmão, seu nível não está na crescente Se é decadente e influente, meu mano, é inconsequente A batalha vai pegar fogo, eu sigo no caminho É Nando e GB, não é Krauk versus Guinho Obrigado que você é vacilão E agora, mano, eu vou queimar esse carbão Fica quieto, que a situação fica feia Cusão, a estudante ainda vai ser muito maior que a aldeia Ideia que não é propensa, mano, faz favor, então pensa Só que aqui você não aguenta o baque Eu não quero ser maior que a aldeia Eu não quero ser hype, eu quero ser underground Se você não pega, eu vacilão Por isso que eu te mato no meio dessa sessão Só que todo mundo quer visualização Tem até um grito que até dizem que é o glube glube Então, você quer ser underground tipo Santa Cruz Que não tem nada de história, mas mano, tem 10 anos já no YouTube Aê família, vocês decidem certo, aê Vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Barulho para as rimas do Nando Aê mano, não valeu essa votação, eu vou pedir falta Aê família, dá atenção mesmo, mano, de verdade, certo? Aê, quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Barulho para as rimas do Nando Levanta uma mão e segura para o GB Vai sair de solitário aí Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco Clássica é isso aí Não, não, é peraí, você quer ver se o GB se bota agora Eu sou trouxa Você, você que quer a maldade Certo, oito mãos para o GB, levanta uma mão e segura para o Nando que o Jota conta Esse é outro trouxa aí da outra vida Ah, nem conta, né pai? É, isso não é, mãe e Nando Terceiro A batalha do estudante, ela é a mais brava da pista Foco na batalha e fogo nos racista Batalha do estudante, a mais brava da pista Foco na batalha e fogo nos racista Ok, mano O assunto que você estava falando era até corrente Sabe que eu já faço rimando nesse emblema? É porque a corrente é proporcional a talento Por isso que a minha é grande enquanto a sua é pequena Mano, sabe que eu já vou fazendo rima? Agora, porque você sabe que eu já faço freestyle Mandando minha rima capavora Porque infelizmente você não rima nesse detalhe Qual foi? Corrente não Rimando, você não tem o desempenho Qual foi? Tá falando de corrente Daqui a pouco já vai puxar as decoradas de desenho, cuzão Você sabe? Mano, você tá puxando o assunto Nada a ver Se repetir essa porra Vou mandar você se fuder Já mandou Sabe o que eu faço? Na moral, você vai tomar pipoco Você tava falando da corrente do cara Ou por acaso eu tô ficando louco? Mano, eu sei que eu ouvi Só que rimando, você já sabe, né meu mano Que agora essa sequela Até porque você não comete suicídio Mas é questão de corrente Eu vou te enfocar com ela Não é pipoco, meu mano Sabe rimando aqui Você é idiota Até porque não é pipoco Você vai tão loucunando Mano, você sempre pipoca Jão, se for assim Mano, pipoca Tio, que assim que é Meu mano, você é fraco E mano, sai daqui Você dá sono Nem adianta tomar café Foda-se Mano, você falou até de pipoca Rima boa, mal Vocês esperam É porque é tipo pica-pau E ele rima mal É o que vocês disseram Tio, você falou de pipoca Sabe que eu já rimo Eu errei nesse enredo Só que o seu trocadilho é tão forçado Diz que seu dedo dói quando você vai virar o dedo Como eu disse na primeira rima Meu mano, faltou desempenho Não disse que ele já ia vir Com a porra da decorada de desenho Não é pipoca, sem suborno Pipoca é popcorno E no caso, meu mano, você é o popcorno Tem mais uma? Mano Mano, demorou Só que você vem rimando Rimando no contorno Sabe que eu já faço E você falou que eu sou corno Porque seu nível contra o meu É só meridiano Por isso que eu te quebro No tópico de capicórnio Tio, sabe que eu já vou fazendo Rima, né meu mano Mostrando que agora Você sabe que eu Quero Parabéns por ganha Falando bosta, idiota Não é contorno Mano, sabe que eu já faço Esse daqui é o versado Contorno, tipo baliza Junto o vento No caso, aqui eu tenho um contornado Irmão Você sabe, você é conturbado Meu mano, é todo exorbitado Perdeu nesse versado Porque você é fraco no improvisado Caralho, é o meu grau Aê, vamos pro área de rima família Quem gostou das rimas do Brenos Faz muito barulho Barulho pras rimas do Nando Aê, com vontade família Brenos Nando Aê, vamos mão família Pra o bagulho ficar certo Levanta uma mão e segura pro Brenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Já era Levanta uma mão pro Nando Segura 1, 2, 3 É isso aí, Nando, inscreve pra cima 2, 3, 4, 5, 1 6, 7, 7 7, 8, 8, 9, 10 1 1 2 1 3 3